357 novos mestres licenciados de várias áreas de conhecimento foram graduados no último sábado pela Faculdade de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Católica de Moçambique, na cidade de Climane. Daquele número, 124 licenciados foram formados através do Centro de Ensino à Distância de Climane, Guruei Milange. Falando na cerimônia de graduação, o vereador para a área de Planificação e Desenvolvimento Autárquico no Conselho Municipal de Climane, Casimiro Pedro, que falava em representação do edil de Climane, apelou aos graduados a investirem o seu conhecimento na qualidade de prestação de serviços aos cidadãos e promoverem a investigação aplicada. Enobrece todos os munícipes e ao governo desta autarquia, porque constitui um marco de suma importância nesta terra dos bons sinais, dado que a graduação é, de para si, o prelúdio de bons sinais para um desenvolvimento sustentável humano. Participaram na cerimônia estudantes, familiares e amigos, bem como membros do governo municipal. Os melhores estudantes receberam vários prêmios, desde valores monetários até eletrodomésticos.